Hoje é o dia do ato pela terra, nós estamos acompanhando aqui no Senado esse ato compartilhado aqui entre o parlamento e a sociedade civil com muitas expressões e várias linguagens da arte estão aqui conosco. Caetano fez uma linda intervenção junto com outros artistas que também se posicionaram contra a tramitação desses cinco projetos que já chegaram no Senado todos muito prejudiciais ao meio ambiente, aos povos originários aos direitos de povos originários, indígenas, quilombolas e que destroem objetivamente não só os direitos deles, mas também provocam o desequilíbrio ambiental, o que é muito ruim para a saúde humana, para a biodiversidade. É um clamor, na verdade, é uma grande reivindicação de que esses projetos não tramitem. A resposta do Senado Rodrigo Pacheco é que não dará urgência nessa pauta que vai buscar ouvir a sociedade civil, os técnicos, os especialistas para avaliar o conteúdo desse projeto.